E aí Bom pessoal estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e desta vez estamos aqui para um vídeo diferente e uma série diferente Ok? O Critical Ops, ok eu estou a jogar desde ontem acho, sim desde ontem Eu vou jogar para a vez da tarde Ok, eu jogo até ficha tipo CS que ele sofre para... para também morrer Tipo há terroristas, contra terroristas, ok, o time dele sofre que são são três Os cães estão furiosos, nós somos tipo 1, está conhecido O que é que mandou a grana? Acho que era da minha Tem uma breca nos olhos, nos olhos que não abanava nada Ok, o que é que foi Na cabeça Não sei Atentão já do fulgir na cabeça Ok, eu acho que vem para aqui Agora estão 4 do botinho 5 do botinho Eu tenho mais dois Eu não tenho mais dois Eu não tenho mais dois Eu não tenho mais dois Se vocês vieram para este mapa E se jogarem isto Vocês vieram para aqui E sempre passar alguém para os mapas Claramente alguém olha para aqui Eu estou a fazer bosta Um gajo para aqui Este é o mapa que eu não jogo Há mapas que não conheço Parece que é lindo Estou aqui para jogar com o mapa Ok, já acabou a ronda Não ganhamos Agora vamos aqui para comprar uma M4 E não temos dinheiro para granadas Basicamente Capitão Capitão Eu chamo Godzilla 555 Não, na gravada é Godzilla 555 E ao 555 Eu tenho aqui a Godzilla E Godzilla do canal Não, não Não, não Não, não Não, não Eu tenho aqui para trás Eu não vou tentar lá tudo Oh não Ai, está bonito Espere aí, eu sei o que eu vou fazer Espere aí, eu vou fazer Iguém apai esta E aí 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 A sério Agora que eu deixei as minhas balas todas aqui Olha jogo Olha toma Agora eu tinha que acabar por deixar as balas todas Já não tinha pistola Portanto praticamente Eu podia apanhar naquela arma Que tinha a seguir Eu não sei como é que se faz Por acaso vou procurar isso E aí 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 Fonix E aí A próxima compra um pouco mais barato porque assim posso comprar um escuro Um homem dele já morreu outro também já morreu e outro acho que também já morreu Não agora que eu vim a crescer agora que ele já aparece a sério Coisão Eu tenho azar agora isto é bosta, moço Isto é vá Tenho que troco qualquer coisa para o olho Ok, eles agora ficam claro E a bomba foi ela mata, portanto alguém que vai desativar a bomba se faz chegou Perdemos mais uma ronda 3 a 1 estamos a perder Só bem 5 minutos Por isto imagine Ok compro esta e compro esta e esta Sempre que não dá para comprar mais nada Normalmente só uso uma granada Não é? Mas compro sempre todas Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Um tiro só do Sniper Um tiro só do Sniper Um tiro só do Sniper Eu vi o sinal, só se ele saiu daí Mas tem aí E um gajo veio por trás, veio dar a volta 5 a 1 O pessoal tinha time e eu também Jogo muito bem Se estamos a perder 5 a 1 é 10 O gajo está tudo a postar neste postação e eu não consigo Eu acho que é assim Ok, eu acho que é assim Depois de troco, né? Opa! Opa! Pois talvez nem tudo Tem tudo certo para isso Falta que eu quero ser na força do Simon E eu estou... Mas está o gajo Não está ninguém no mapa Vem me matar o gajo, não sei como Tem alguma coisa branca no mapa Não! Se é que vocês sabem, eu não é que é uma Portanto, comprámos esta, esta e esta E não comprámos nada Estamos com zero de dinheiro Ou como vinha matar o gajo Estão na parte do gajo dele Sou só pro Olha, olha Ninguém disparou Ninguém disparou Ninguém disparou Ninguém disparou Sou eu é que estava a disparar na manhã E eu sei Estavam dois Um chegou Nem sabia onde eu estava O outro E um estava a disparar E matam Está a torre O manique se comicheu no olho Tem uma escalade Tem muito Speed É um ひó Bom Exatamente From aqui E' Eu não sei o que está bom Mas é importante Mano Eu acho que eu acabei de reparar em um pormenor muito fixe É que eu não sei se ele funciona mesmo Ou está tipo só de imagem Eu tenho nenhuma audiência Agora só reparei isso agora Se calhar eu estarei Só se calhar Está o tempo de ir obvia Mais ou menos para ali Estarei para entrar Não, 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 não Não vejo Ah, não, não, não Não, não, não aposta Foda-se, não me acredito Vamos ver Até que todos os guias vim por trás Pessoal, uma coisa está prometida Não vou Estava a pensar em comprar CSGO quando tivesse o computador Mas não vou Só se for para isto Ainda para que estou através do computador Mas não é do LOL Não é do CSGO Não é da mãe Vem aqui Morera Ou ganharmos a Steiga Já ganhamos Ok, agora acho que já dá para ir ver o easter egg Né? Se alguém deixar Se alguém deixar Ok, vai entrar na pistola Eu não consigo ter uma porra da poção da poção É pistola, é poção Chucamos pistola Tudo para aqui, ok Dois deles já morreram, nós estamos todos vivos Eu creio que ninguém os atrasou Já dá pra mim, eu vou sair daqui com eles vêm por trás Dois atrás de mim Eu vou sair daqui com eles O final dessa parte, é ponto grande Estou ao Loring, imagens, ah não só imagens do paciente É vamos acabar armada Um teste quando eu estou no túnel, que aparece um gajo passa por mim Ou vira-se por atrás, o primeiro que eu Eu morro Ah, que maracinho! A próxima deixe uma granada. Aqui é a quinta. Esta me deu-me um tiro e eu confesso um recebido. Vai dar-me um tiro e eu morro. E normalmente é saída. De vida, né? Estava conseguindo tanto consentir. Estava conseguindo-me. Ele esta aqui parado, meu irmão. Isto vais ganhar. Um deusa saiu. Estou pobrezinho. Pobrezinho. Esta merda tinha saído. Depois vou ver um tutorial. Como tirar uma arma do chão. E aí... Tem ideia. Só tenho dois aviões, somos dois, sou ele e outro da minha filha. E ele, ele e outro. E falta um montado e é o que? Mas eu, ganhámos esta rua na caraça. E o que farei pro caraça? E depois estava a frente e estava a vida. Ok, a primeira rua que estamos em terroristas, estamos despertos num bocalha-bomba, ok? Tu, tu, tu ai, tu e tu. Não é tudo, um, dois, três, quatro, cinco. Ah não, um, dois, três, quatro, cinco. Ah não, um, dois, três, quatro, cinco. Ou não, mas ficamos quatro, três. Ok, nossa bomba. O homem da pistolinha. Parece aqui uma, uma pacada pela mãe. Ok, e só temos este bico da nossa quinta. Talvez este tenho que matar quatro, coisa que não vai acontecer, não é? E depois está. Este vídeo já veio a três minutos, mas também já está quase a acabar, está bem? Se é que alguém está a ver este atual do vídeo. Que coisa foi, vai, a vaca, a vaca, vamos por aqui. E o mais morreu, queBonte. Nós vamos, já está perdido este hvis ainda então. Maqui a apodá da vaca? AQIÊN, AQIÊN, EU EU TO configurar i Ce receives me già bezigысा E agora está a atüğ i maybe you die! Olha aqui, a uma coisa e um style of wixos, Cheater, quem me matar é cheater Quem me matar é cheater Ok, está a saber que achou a minha equipa é de novo Esquerda, quem me matar é cheater A minha equipa é sofrida É sério Tem gajo Morreu Eita Ela resolve A quinta Eu assustei-me com essa coisa que se tem é esta Ah já sei já Teste queijo aí Teste queijo aí Ah, graças a Deus, ao menos isso, e o é que tem a bomba, então vamos ter de nos equipar bem, para apostar o dinheiro vamos, aqui está. Ok, eu agora estou muito lento, eu só me faço assim e quero. Ok, eu vou pôr a bomba no dia. Matei, graças, e é assim que mata o demonho. Se fosse, se não ia parar na minha casa. Agora não tenho aqui. Não acredito nisto, nem apareceu no mapa, eu estava a olhar para o mapa, big please. Está aqui, está-me aqui. Estes gays que ficam aqui na base, se fosse alguém matam cedo. Começa a disparar. Eu ia pôr a bomba, mas, eu estava a olhar para o mapa e não apareceu ninguém. Também só temos este, a nossa tímida. Tirando a parte só eu é que matei. E este, matou agora. Ok, muito bem, muito bem, pelo menos me mataste tudo. Isto é super mau. Eu também matei. Pum, só, ok, se eu ver que tenho a bomba outra vez. Prontos. Vamos ver se não aparecem aqui pelas costas. Se aparecia, pelo menos se aparecia no mapa. Não é como um bocado, né? Este vídeo já vai em 20 minutos, praticamente. Estou ao mesmo ver ela carregar. Eu vou postar primeiro o vídeo do André Responde. Do André Responde. Só para ver onde é que... É muito bom! É muito bom! Eu sou um boi, sai daqui que eu tenho a bomba. Fim! Ai! Até se me ferraram tudo Vira o que ele fez? Ela tirou a pistola para o chão e apigou a outra Isso é inteligente só que eu não sei como é que se faz Ok, deixa eu tentar com a cara Isso é por causa do tipo de carregamento da bala Faz aquela seninha curva Aaaaah Sabe aquela Luciana Tic 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 Esse vídeo vai ficar mais lindo Isso fica na certeza Muito bem E quem amos? E quem amos? E eu outra vez que a bomba Então vamos apiar isto aqui Ok, fica pior arma de jogo Praticamente Ok, vamos ver se ninguém esta vez Eu vou para o A desta vez Mas vai ser mais um bocado mais lixado Que vai aparecer tudo aqui E só estou eu e o outro Eu comprei isto A melhor no tipo não meter a bomba Que é a mesma fadela que nós estamos aqui Começar tudo a disparar E A, um dos dois a proteger E tudo bem Ah, ao menos aqui é que estão a proteger O A é já aqui O A é aqui O A é aqui Exatamente aqui o A é só Vamos carregar a bomba E agora não vou dar um bocado Espeito de um meio Ok, se este é esse pintar aqui Vão carregar muito, muito fixe Ui Eu sabia que era um dos outros Não se preocupe Que a bomba já esta ai Quem é a mocha? Ok Agora estamos com escudo e tudo Mas já não sou a que tem a bomba Quem é que tem a bomba? É este cais aqui que está a me proteger Ok, acho que sou o único que faço isto Pelo menos um outro veio até comigo E vai proteger Proteger a bomba também E vem um gajo por nós Atrás de nós Ok Ok, agora sou eu que tenho a bomba Deixa eu cair a bomba Está! Não ocurre... Fue o ponto, tapante... Aila vai apanhar a bomba Aila não! Aguir, apanhar a bomba agora Agora formei, forever a bomba ou cromo muita parede, eu mato quer dizer, eu já não mato olha, não importas-te pôr a bomba ou paneleiro é isso, olha, carregar mas espera mais um bocadinho, espera um bocadinho e agora esconde o gajo vim por aqui esconde o gajo vim por aqui ok, eu antes era o gajo mais nudo a pôr a bomba, ok mas agora já não sou o gajo, o gajo vim por trás tu tá avisado ou o gajo pode não aparecer, né? vou dizer não eu não na cabeça eu não na cabeça, muito bem muito bem ok, e se déssemos a voltar isto basicamente este vídeo ficava para aí de 40 minutos, né? ok, quem é que tem a bomba? olá, senhor que tem a bomba eu vou estar no... eu não vou usar aquilo na cabeça como dá? o gajo vim por aqui o gajo vim por aqui mas cadu só um bocado foram 4 mocar todos olha da coisa olha da coisa olá com 18 batre, vou estar na mal mal carregar pôs a carregar com o bitil, neste momento está com 18 o cabelo amado tá enfiado né as vezes que eu tenho e o senai para na nossa time para que saibas usar isso tá bem é que tipo eu já usei a senai para passar e mano vou matar tudo com isto nem consegui virar eu ponho aí o filho bem no mapa fone ok ok o bomba tá aí agora vou matar e o amor eu não morreu vai lá e aí a ver se tem malas ou caralho muito bem agora saindo aí escondos conto e aí vem para trás e tem outro e a bomba de escórdio e agora vamos equipar isto tudo aqui na raça ok eu ando rico você pegou um bar eu é que tenho eu é que tenho outra vez eu vou morrer ok eu estou a ir para aqui mas não até vou temos aqui um sniper que não morreu da última vez que ela foi para o só porque sim ok aquilo é uma bomba de fundo nossa oh muito bem matou o gás bem preciso um prêmio a 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 e ok vou entrar no bem com o entra pessoal é isso aí e eu tô me ver exatamente e aí tá boa marca isso aí e depois apareceu alguém e tem que ir daqui agora desativar o homem E os ganhos são quatro, se não vai vir por trás de mim, eu não acredito nisso. Os ganhos vir por trás de mim. Muito bem, és o rei, oh filho, és o rei, és o rei, és o rei. Mato quatro. E eu é que tenho a bomba. Já não chegou até pontos da bomba um bocado. Pessoal, eu só vou fazer mais esta ronda e acabo o vídeo, ok? O vídeo está a ficar um bocado longo. E também tenho de vir a comer, que a minha avó já me chamou. Já vou, peraí, estou a gravar. Tem para aí um, tem para aqui um, tem para aí um, tem para aí um, eu sei que tem aí um. Eu sei que tem para aqui um, tem o bife, tem o bife. Nada a mãe que o acha. Ah, tinha que ir ao morro do filósofo. Se foi um daninho aqui, não me protejo. Quer ver, eu achei na bomba, né? Eu tenho que ser protegido. Ok, fica aí. Nada a mãe que está aqui um. Não! Talvez já acabo, o que é que está agora? Ok, eu vou comer. Pronto, só. Já, vamos ver só isto. Ok, eu vou-me fui armado. Ok, agora fiquem a proteger. Ok, os gachos são dois, nós somos três. Portanto, até temos alguma vontade, né? Tem uma linha atrás de ó. Muito bem. Este gachos é horrível, já disse. Este gachos é o mesmo bem. Olha, a seguinte arma dele é até fixe. Cadê? Um bocado puro, mas um bocado fixo mesmo. O último disparou para ele, tipo. Ok, é mesmo, vocês, olha, eu não estava a ver nós a ganhar, tipo. É que nós praticamente não estamos a ganhar, ok, pessoal. Então, vamos ver se nós conseguimos ganhar. Ok? Peraí, pessoal. Só vou avisar na minha boca que dura mais um bocadinho. Pessoal, 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 pessoal. Que caralças? Vamos lá, vamos destruir isto, mano. Ok, isto ia ser uma vidrada muito épica, ok? Muito, muito épica. Ok, os gachos só são três. Ouçamos quatro vidradas aqui. Não, não, não. Fiquei sem bala, não me acredito nisto. Matei um. Ok. Fone, é que o outro matou, mas matei um. Tipo, os bestas estavam ali, ó, os giros não me matavam. Ok, tenho um. Mata. Foda-se, não dá-me perder esta ronda. Acho que se perdemos esta ronda nós já fomos. Acho que é aos 13 que nós perdemos. Ok, mano, tu és a nossa salvação. Um, please. Estão aí, meu irmão, coi. Isso, pessoal, falta um, please. Por favor, a sério, mano. Por favor. Tipo, isto é quase um jogo de CS, tipo, isto é quase um jogo de CS, tipo, de monatólico. Está-me meio atrás, tio, burro. Não. És o rei, a sério. Basta ganharmos duas. E eu vejo que tenho a bomba. Ok? Isto também está nas minhas mãos. Descuro. Alguém é muito poder. Ok. Manda em granada. Eu mudei o impacto. Matam-me. Matam-me. Isso mesmo. Também morres de foda-se. Dois para dois. Este está aqui. Este é o rei. O rei está aqui. Ui. Matam-me. 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 E ficamos empatados. Depois ganhamos outro e as ganhamos tudo. Praticamente o jogo todo. Estava atrás de ti, não? Não, não estava. Está aí. O gajo está para aí. Dois para um. Dois para um. Dois para um. Dois para um. O gajo está para aí. Eu vi isso não. Está atrás de ti. Entra para aí. O gajo está para trás de ti. E eu vou-te matar atrás. O mal das pessoas é que não olham para o mapa. Yes. O gajo depois deu a volta. Graças. Quando aparece um sinalzinho vermelho no mapa. Só eu que tenho a bomba. Portanto, acho que isto está nas minhas mãos também. Também está nas mãos dos outros que me protejam. Ok. Doze a doze. Eu acho que se acaba às três. Ok. Estou nervoso eu. Já dá culpa. Não, não, não. O filho aqui não. É flash. Não. 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 Estamos dois aí. A sério. Dois para cinco. Já fomos completamente. Dois para quatro. Ok. Tens um aí atrás de ti, mano. Não. Matam. Isso. Dois para dois. O quê? Dois para um. O my God. O my God. O qu? O que? Este garajum é tão alto. O my God. O qu? 3 a 2. o jogo épico só digo uma coisa jogo épico só pronto só base no vídeo foi este se gostou desta série deixe-me o vosso like subsiste no frio inscritos como é óbvio até logo e fui ok pessoal que está a dar uma nova partida que você pode ver em cima 0 a 0 ok mas não é só isso que vocês têm gostado até logo e fui E aí